Hoje eu trago um eletrodoméstico para mostrar para vocês aqui, que é a panela elétrica. Eu estou usando essa aqui da marca Fischer, embora não exista mais, mas eu vou mostrar porque tem muitas marcas e são todas elas muito parecidas. A Fischer tinha um diferencial que trabalhava na época com um antiaderente de qualidade da Dupont, né? E ali, então ela vinha revestimento interno de aderente, resistência blindada, é portátil, serve à mesa, pode ser levada à mesa, termostato removível. Removível porque a gente tira aqui, ó. Tira para levar na mesa como se fosse uma panela. Então vamos colocar aqui novamente. E tampa de vidro, com saída de vapor. Ela tem a saídinha aqui. Então eu vou ligar ela aqui, eu vou preparar aqui um hot dog. Eu descobri recentemente porque aqueles hot dogs naquelas barraquinhas cheiram longe, tá? Eles não têm tempo para fazer aquela coisa tão elaborada do jeito que a gente faz em casa. E eu estive só observando quando eu fui comê-la em Curitiba. Aquilo cheirava longe. Então eu, principalmente a marca da salsicha é fundamental. Então eu vou ensinar para vocês aqui. E essa panela é fundamental porque ela mantém aquecido. No fogo eu não tenho como fazer isso. A não ser que o fogão seja elétrico ou indução, né? Então eu vou colocar aqui na temperatura. Eu vou aqui refogar um pouco de cebola. Eu não vou colocar óleo nem nada, tá? Então eu vou refogar aqui a cebola. Eles juntam tudo de uma vez lá. Não fica preocupado com, sabe, vamos fritar a cebola até ela murchar. Não precisa fazer isso, tá? Eles juntam tudo de uma vez. É isso que eu acho que o cheiro vai longe. A gente fica tendo aquele trabalho de refogar tudo certinho. Não precisa. Aqui eu tenho tomate picado. Que eu coloquei um pouco de purê de tomate aqui. Porque ele não come na minha jarrinha ali. Então eu vou colocar aqui também, ó. Então eu coloquei um pouco de purê no tomate picado. E vou juntar o molho. Tudo de uma única vez. Então eu vou mexer. Então antigamente eu fervia a salsicha antes, escorria aquela água. Depois eu colocava a cebola refogada, o tomate, o purê de tomate, o sal. Aí eu colocava a salsicha. Eu tirava todo o sabor, né? Então vamos deixar a salsicha cozinhar nesse próprio molho aqui. Que é o que cheira longe dele. Então eu vou colocar aqui, ó. A salsicha também. Não é propaganda da marca. Mas salsicha é... Eu gosto muito. É perdigão e sadio. Vou colocar um pouquinho de sal, porque eu usei o purê de tomate. Então vamos colocar o sal aqui. Vou colocar um pouquinho só, porque já tem sal em tudo aí, né? E vamos tampar essa panela e deixar ferver. Aí vocês não tem noção. Depois eu diminuo a temperatura, deixo no mínimo. E deixo exalar aquele cheiro aqui pelo ambiente. Não tem noção como é que isso aqui fica. Então vamos tampar. E eu volto aqui e mostro o resultado. Bom, gente. Já ferveu aqui, tá? Vou mostrar para vocês. Eu coloquei só um pouquinho mais de água. Por quê? Porque ela é muito rápida. Ela deu uma secada. Então eu coloquei um pouquinho mais de água. Mas olha aí, ó. A rapidez, tá? Como que isso aqui faz? Agora o que eu vou fazer? Nada de deixar a salsicha inflar demais. Porque aquela salsicha enxada, ela perde todo o aroma. Então é só isso aqui, tá? Então, olha aqui, ó. E o certo também é que aqui eu estou fazendo um vídeo. Era deixar o molho ferver e colocar a salsicha no molho quente, tá? Aqui eu coloquei tudo junto, mas em casa vocês esperem ferver, tá? Não tem que fazer o vídeo aqui em três etapas. Então agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou abaixar a temperatura. Deixar só manter aquecido. Aqui, ó. Mínimo, tá? Ela tem a função mínimo aqui. Acho que não dá pra ver no vídeo, né? Acho que é aqui. Dá pra ver, ó. Tem aqui a função mínimo. Então, eu deixo tampado. Pena que vídeo ainda não tem cheiro. Não tem noção do cheiro que tá isso aqui. Então vocês viram que a cebola, o tomate, murchou junto aqui com o molho e com a salsicha. Então é isso que faz aquele sabor. E exalar aquele cheiro maravilhoso com as barraquinhas de hot dog. Hot dog ou pit dog, como é lá em Goiânia. Enfim, tá aí. E não limite essa panela a fazer somente hot dog. Ela tem N possibilidades como yakisoba, fazer um parmegiana, fazer um risoto, bolo. Sabe aqueles bolos que a gente faz aquele caramelo, coloca as frutas, depois coloca o bolo em cima, o bolo invertido? Depois vira, porque ela só é fácil isso aqui, ó. Depois pode virar num prato de servir. Então, ah, mas como vai fazer bolo? Com essa tampa, ela faz um efeito forno. Outra coisa que eu tentei fazer aqui, que ficou muito gostoso, uma fritada. Ou chama tortilha, né? Aquela que faz batata frita, depois vai os ovos, né? Batido. Coisa de infância, né? Minha mãe fazia muito naquela forma fulgor. Então, como já não tem mais a forma fulgor, eu usei a panela elétrica. Usei a minha aqui da marca Ficha. Então, não limite essa panela. Ela pode ir em possibilidades. Outra coisa que eu fiz também, que tinha um resultado muito bacana, foi o estrogonofe. Ficou muito legal aqui, tá? Então, aí, gente. Quem gostou do vídeo, gostou de conhecer a panela. Essa aqui é da Cookline da marca Ficha. Não existe mais, mas as que tem no mercado são muito parecidas. Então, vocês podem buscar aí. E podem ver que no Insight, todas elas têm a mesma aparência, tá? Então, tá aí. Olha o resultado. Agora é só deliciar com esse hot dog. Ok, gente? Quem gostou do vídeo, gostou da dica da panela? Não esqueça de deixar aquele joinha aí. Por favor, gente. Deixe o joinha, tanto positivo como negativo, que já ajuda o canal. Ok, gente? Para não continuar postando novidades aí para vocês, tá? Então, para ajudar o canal, eu peço que vocês dêem um joinha lá. Deixe um like. E aí, gente.